Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje falando sobre vida fora da terra. Mas antes de continuar o nosso papo, eu quero lembrar a você uma outra questão muito importante. No dia 3 de setembro, estreia nos cinemas de todo o Brasil, o filme Você Acredita na Cruz? Um filme cristão dos mesmos criadores de Deus não está morto. Vamos dar uma olhada no trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. De um jeito ela não se importa em ser salva ou não. O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não tô pedindo isso. Tá comigo? Tô. O que tá fazendo não é certo. Quer morrer? Tu pronto. E você? Diga-me que você é Deus. Por favor, não volte. Eu já ensino onde você tá indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Alguém ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Alguém ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Alguém ajuda, por favor! Alguém ajuda, por favor! Alguém ajuda, por favor! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade! Você acredita? Em breve. Sensacional! É bacana você ver um filme cristão com tanta qualidade, né? Isso já existe fora do país. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente o filme do Metanoia, né? Como é que é o nome do filme, Miriam? É esse, né? Metanoia. Então, não perca, dia 3 de setembro nos cinemas, o Eu Acredito. Você acredita? Para mais informações, acesse www.euacreditonacruz.com.br e tem um plus nesse filme, que é o Léo cantando a música tema do filme. Eu tive a oportunidade de gravar com o Leonardo Gonçalves no outro trabalho. O cara canta muito e a versão da música está linda. Então, a gente recomenda, vá aos cinemas assistir esse filme que vai valer a pena. Você vai curtir. Bom, a gente volta para o nosso papo aqui. Tem tudo a ver, né? O que a gente estava falando é que uma questão é que Jesus é filho de Deus. E isso a gente não tem como... Tem gente que não acredita e a gente também deve respeitar isso. Mas é que Deus, Ele está fora dessa discussão, né? E... Quando a gente coloca em xeque esse limite do qual a gente estava falando, muita gente vai ficar de cabelo em pé, né? Porque a gente lidar com seres sobrenaturais como se eles fossem seres de outro planeta é uma questão que suscita ainda mais polêmica. Dava um outro programa inteiro para a gente falar. Esses desenhos, que o Bruno lembrou para a gente aqui no intervalo, Esses desenhos no chão, os rostos da Ilha de Páscoa, o documentário, eram os deuses astronautas. Como é que vocês veem essa questão? Vocês que estão a fundo aí, imersos nisso aí? Eu comecei, como já coloquei no programa, a estudar, de início a ufologia, esse foi o meu interesse inicial, esse aspecto do passado. Não foi só o aspecto bíblico, mas do passado em geral. Existe muita coisa, com certeza, que a gente não precisa atribuir a alguém de fora que antepassados nossos possam ter realizado aqui. Agora, certas coisas que existem pelos vários continentes, ficam difíceis de você, no mínimo, não aceitar alguma interferência por parte de algumas civilizações cósmicas em relação a povos como os aztecas, maias, outros lá do Oriente, aqui na América do Sul, na região andina, porque são coisas que transcendem qualquer forma de explicação dentro dos parâmetros da nossa própria ciência. Por exemplo, Marcos. A gente tem, por exemplo, em Baalbeck, no Líbano, entre as lajotas, que na verdade são estruturas de pedra trabalhadas, que pesam tanto que nenhum guindaste hoje consegue mover. Ou seja, se nenhum guindaste hoje consegue mover, como essas coisas podem ter sido movidas no passado por nossos antepassados aparentemente, evidentemente, mais primitivos que a atual civilização atual? Existem outras coisas, outros monumentos aqui da Terra, como a própria Esfinge de Gizé, que aí eu volto a falar de Marte mais uma vez. Por quê? Porque o primeiro rover que pousou em Marte, no ano de 97, ele conseguiu fotografar uma estrutura extremamente semelhante a que existe em Gizé, no Egito, com padrões claramente artificiais lá. E isso mostra o quê? Que não só existiu vida no passado avançada, que a gente não sabe se teve origem lá ou foi simplesmente implantada lá, como se o planeta pudesse ter sido colonizado por alguém, mas que esses povos que tiveram no passado remoto em Marte, quando as condições, segundo a NASA, até foram favoráveis para a vida avançada lá, isso ela admite oficialmente na atualidade, mostram um tipo de conexão com civilizações da Terra no passado indiscutível. Existe uma representação, por exemplo, fotografada também no solo marciano, que parece uma réplica perfeita dos bustos que nós temos aqui, por exemplo, da rainha Nefertiti. Como é que a gente pode explicar isso sendo encontrado em fotografias da NASA na atualidade? É, o curioso é que NASA me parece que o solo é todo de areia, né? É. E Egito tem tudo a ver, né? Com um lugar... Ou seja, em Gizé a gente tem o quê? A gente tem uma esfinge e tem pirâmide. Na planície de Sidônia, como o Arthur colocou, esfinges e pirâmide. Nós temos o rosto de Sidônia e várias estruturas claramente artificiais, entre elas, algumas com a forma pirâmidal. E isso a gente acha pelo planeta inteiro, não é só no local de Marte. Isso é importante a gente ressaltar. Quando a gente examina essas imagens da NASA, que eu tenho trabalhado, inclusive, ligadas ao rover atual, o Curiosity, né? Que está apresentando outras evidências também de que Marte teve uma civilização avançada no passado, eu costumo dizer o seguinte, se você acha numa fotografia dessas, oficial da NASA, uma, entre aspas, uma coisinha, ou algum tipo de coisa que parece artificial, é uma coisa. Eu costumo relegar esse tipo de aparente descoberta quase ao esquecimento. Agora, quando você está examinando uma única foto e você, naquela região do planeta, que você começa a achar uma, duas, três, quatro coisas desse tipo para você interpretar, fica difícil você achar que aquilo é uma casualidade, que aquilo ali é um efeito ilusório, ou coisa desse nível. E em Marte isso se dá. Como a gente tem na Terra. Todos os grandes polos civilizatórios das antigas civilizações que nós tivemos no passado aqui na Terra, você não acha uma pirâmide só. Você acha um complexo de estruturas artificiais. E em Marte tem sido isso fotografado. Ô Arthur, você falou essa questão da... da gente não se comunicar, eles não virem, ou a NASA dizer que não vem e tal. Por que que hoje a gente não tem um contato explícito, claro, com uma civilização de fora do planeta, ao vivo, em cores, transmitido pela televisão? Por que que não? Isso seria perigoso? Às vezes eu acho também que a gente não deveria... Seria muito perigoso. Nem ficar procurando, sabia muita vida fora da Terra. Vai que um maluco chega aqui e acaba com o planeta. Seria muito perigoso. E por que que não tem? O que acontece? Me parece que isso não acontece por questões dos dois lados. Tanto esses que estão frequentando o nosso espaço aéreo, porque é uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas pensam que a ufologia só está em... como é que se chama? Só está na mídia quando a coisa explode, quando acontece algum fato muito relevante. Realmente é isso. Só que é o seguinte, nós estamos num momento, o Petit pode confirmar, onde está acontecendo um aumento da incidência de objetos voadores não identificados, assim, assustadora. Você vê em todos os países, todos os meses, praticamente, você tem casuística sendo fotografada, filmada, testemunhas, a coisa vem num crescente. no nosso país. Mesmo assim, há um... o que a gente pode chamar de uma certa descrição deles. Eles procuram ser o mais discretos possíveis, apesar de estarem andando por cima de grandes cidades, das grandes metrópoles. Não é mais só aquele ovni que aparece lá na... No deserto. Na roça. Lá na montanha, né? Porque, aliás, a nossa praia é pesquisar e eu gosto muito disso, de ir para lugares isolados atrás dos objetos, né? E aí o que acontece? Não é só nos lugares ermos que eles estão aparecendo, eles estão aparecendo em tudo que é lugar. Você já viu alguma coisa que tenha te dado a certeza de que você estava diante de um objeto voador não identificado, um UFO, um ET, alguma coisa assim? Com certeza. Eu tenho 25 anos de pesquisa de campo, que é uma atividade um pouco rara hoje na ufologia, né? Porque a ufologia hoje se vale da internet, se vale dos estudos através das pesquisas por internet. Mas o pesquisador de campo, aquele que vai para lá, passar a noite sofrendo para tentar documentar alguma coisa, tem sido cada vez mais raro. E eu tenho 25 anos de pesquisa de campo, tenho uma paixão por isso, adoro viajar em busca de tentar ver alguma coisa. Nesses 25 anos, eu computo nove vezes que eu tive a oportunidade de ver objetos voadores não identificados. dessas nove vezes, pelo menos três vezes foram extraordinárias. Uma delas foi há pouco tempo, foi no dia 3 de agosto de 2013, que até fomos parar na televisão, vieram várias mídias documentais conosco. Como é que se diz? Teve uma vez em 2006 que eu tive uma... Essa, essa, o que foi essa que você viu? Nós vimos... Você falou que foi extraordinário. É, o extraordinário porque houve alguma forma de interação. Porque nós estávamos no local de pesquisa, que inclusive o Petit foi pioneiro lá nesse local, na pesquisa. No passado, ele tinha feito uma experiência onde ele afirmou que não ia fotografar nem filmar, e o fenômeno apareceu. E aí, anos depois, eu resolvi copiar essa experiência dele. Eu falei para o meu companheiro de pesquisa, eu falei, olha, vamos guardar as câmeras, vamos guardar a filmadora. Se aparecer, nós não vamos fotografar. Ele falou, não, você está louco. A gente está aqui para fotografar. Eu falei, não, não, vamos fazer essa experiência para ver se dá certo. E não é que deu. A partir do momento que nós guardamos as câmeras, 20 minutos, 15 a 20 minutos depois, começaram uns flashes no céu e apareceu uma luz imensa. Estava mais ou menos a 1 km de distância de nós. E eu no binóculo pude visualizar com bastante clareza. A fonte de onde vinha a luz era mais ou menos o tamanho de um carro, mas a luz, ela tinha uns 50, 60 metros de diâmetro, que tomava toda a montanha, a estrada e tudo. Uma luz imensa. E no meio desse entusiasmo todo, inclusive passou um carro. O carro foi tomado por toda aquela luz e a gente a 1 km de distância assistindo tudo pelo binóculo. E nesse momento, o meu companheiro se empolgou e falou, não, eu vou fotografar. E quando ele pegou a câmera para fotografar, a luz apagou. Olha, a luz apagou. Eu me lembrei que a gente tinha dito que não ia fotografar. E eu dei um tapa na mão dele e falei, guarda, porque a gente falou que não ia fotografar. Quando ele guardou, a luz voltou. Então, de alguma maneira, estava acontecendo alguma interação. Eles sabiam o que a gente estava falando. Porque, acredito, impossível que isso fosse uma coincidência. Queridos, eu vou deixar, Petit, se a gente tiver tempo, eu já estourei aqui 3 minutos desse bloco. Eu preciso fazer um break e volto para o nosso último bloco para a gente falar o que a gente ainda não falou. Certo? A gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti